Olá, boa tarde, eu sou Renata Corsini e o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 9 de junho. Toma posse hoje o novo presidente do Banco Central, Ilan Goldfai. A repórter Thaisa Dias traz ao vivo as informações para a gente do Palácio do Planalto. Olá, Thaisa, boa tarde. Boa tarde, Renata. O presidente em exercício, Michel Temer, vai dar posse ao novo presidente do Banco Central em cerimônia marcada para 5 horas da tarde aqui no Palácio do Planalto. A nomeação de Ilan Goldfai foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Ao ser sabatinado, na terça-feira, no Senado, o novo presidente do Banco Central disse que tem como principal objetivo atingir a meta de inflação. Ele também afirmou que é possível reverter a situação econômica do país. E ontem, o COPOM, o Conselho de Política Monetária do Banco Central, decidiu manter em 14,25% a taxa básica de juros. A Selic serve como referência para as outras taxas de juros da economia, como as que são aplicadas aos empréstimos e aos financiamentos. Essa é a sétima vez consecutiva que a Selic é mantida nesse patamar. A reunião de ontem do COPOM foi a última comandada por Alexandre Tombini. O ex-presidente do Banco Central teve a exoneração publicada hoje. E mais cedo pela manhã, o presidente em exercício, Michel Temer, se reuniu com parlamentares e com os governadores do Tocantins, Marcelo Miranda e do Pará, Simão Jateni. O tema do encontro foi a renegociação da dívida com os estados. O que nós tivemos conversando um pouco foi da necessidade de se criar um cardápio, de se criar um leque de alternativas. Que, evidentemente, não despreze essa condição e essa essencialidade da renegociação das dívidas, mas que também busque ver outros pontos que são importantes para a questão do reequilíbrio das contas dos estados. Entre esses, por exemplo, a questão previdenciária, que ela tem uma fisionomia diferente em cada estado, mas que é absolutamente fundamental para o equilíbrio das contas estaduais. E que se tivesse, então, ações conjuntas articuladas entre os governos locais ou os governos subnacionais e o governo federal, no sentido de buscar encontrar a melhor resposta para cada um dos casos, o que certamente será extremamente importante. Pelas redes sociais, Michel Temer falou hoje sobre o acidente com um ônibus que transportava estudantes na rodovia Mogibertioga, no litoral de São Paulo. Pelo Twitter, Temer disse estar chocado com o acidente. O veículo capotou, causando a morte de 18 pessoas. Temer disse ainda que vai chamar os órgãos de fiscalização para evitar que outras tragédias como esta se repitam. O governo federal liberou crédito extraordinário de 150 milhões de reais para as ações da Justiça Eleitoral. Os recursos são para ajudar o financiamento das disputas municipais. As campanhas começam em agosto e as eleições serão em outubro. A produção nacional de grãos deve ultrapassar 196 milhões de toneladas. Os números da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, mostram redução de 5,4% em relação à safra anterior. As condições climáticas foram responsáveis pela queda na produção e também na produtividade. Já a área plantada com grãos deve ter um aumento de 0,4% na comparação com a safra passada, ultrapassando 58 milhões de hectares. E um estudo mostra que o Brasil lidera os investimentos em pesquisas agrícolas na América Latina. Entre 2006 e 2013, houve um crescimento de 46% nos gastos do setor. Emmanuel é pesquisador na Embrapa. Ele é doutor pela Universidade de Brasília e foi convidado para trabalhar em um projeto de combate à ferrugem asiática, uma doença que ataca a cultura da soja. Para que o país possa se desenvolver e gerar tecnologias, fazer uma ciência de ponta, encarar desafios que vêm por aí, né, grandes desafios, é necessário que você tenha investimento intenso em recurso humano. Então, formação de doutores é algo primordial para que você possa dar condição de competitividade ao Brasil, frente aos desafios e a outros países do mundo, né. O Brasil empregou o maior número de pesquisadores doutores nas instituições de pesquisa e ensino agrícola comparado a outros países da América Latina. Em 2013, mais de 70% da capacidade de recursos humanos disponível para pesquisa agrícola era formada por doutores. Os dados são de um estudo realizado pela Embrapa em parceria com o Instituto Internacional de Pesquisa em Políticas Alimentares, vinculado ao Conselho de Pesquisa Agrícola Internacional. O Brasil é o principal país, se considerar em termos do volume de investimentos, mais de 50% dos investimentos em pesquisa agropecuária na América Latina são investidos aqui no Brasil. A qualificação, isso houve uma evolução nos últimos sete anos, então é uma série de resultados importantes que mostram a liderança do Brasil. Um outro dado do estudo mostra ainda que aumentou aqui no Brasil o número de pesquisas no melhoramento genético de culturas como milho, soja e feijão. O número de registros de cultivares no Brasil aumentou em 82%. Cultivares são plantas melhoradas geneticamente, como essas linhagens de soja, que estão em fase de desenvolvimento na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia em Brasília. Esse aumento de registros ao longo do tempo, da ordem de 82%, ele realmente é uma medida do quanto a pesquisa vem avançando e melhorando as suas sementes e as mudas que são utilizadas na agricultura brasileira. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto